Música Vou te ensinar a fazer um bolo duas caras, que nem umas geminianas que vocês conhecem por aí. Embaixo vai ter bolo nega maluca, em cima pudim de maracujá. Sabe aquela apresentação assim, bem cafona, que a gente vê por aí, esses doces binários? Tô fazendo um, quem diria? Sou tão duas caras que digo que odeio e faço. Então, prepare-se para essa apresentação espetacular que vai começar agora. Ah, não pode esquecer de se inscrever no canal e deixar um comentário. Sempre de amor, se não nem deixa. Música Música Para o pudim de maracujá, eu vou começar colocando aqui na minha vasilha os meus ovos e gemas. Para fazer o pudim, a gente só precisa de maracujá, ovo, açúcar e creme de leite. E eu tô gostando muito de fazer pudim assim, usando um pouco de ovo inteiro e um pouco da gema. Ele cria uma textura mais sedosa para o pudim e nem tão gelatinoso. Esse pudim de maracujá é maravilhoso, mas as proporções devem ser respeitadas à risca, que é para o suco do maracujá não coagular o creme de leite, por conta dele ser muito ácido. Ovos e gemas batidos com o meu açúcar, já estão mais clarinhos. Agora eu vou adicionar o meu creme de leite fresco. E agora eu vou adicionar o meu suco de maracujá. Adicione o suco no creme de ovos e misture para incorporar. Se você seguir a risca as minhas medidas, vai dar tudo certo. O creme de pudim tá prontinho e eu vou reservar para fazer o bolo. Aqui nessa vasilhinha, eu vou colocar o cacau em pó e vou adicionar no meu cacau água quente. Isso daqui ativa o cacau e faz com que o gosto de chocolate no bolo de chocolate fique muito mais intenso. Olha o cheiro que fica. Nossa, beleza. Cacau em pó ativado. Enquanto isso, eu vou adicionar aqui numa outra vasilha os meus ingredientes secos. Então aqui eu vou colocar a minha farinha. Tudo medidinho, bonitinho, para não dar errado. Às vezes as pessoas me perguntam, Ah, mas se eu adicionar 20 gramas a mais, vai fazer diferença? Não, gente. É lenda. Não vai fazer diferença. Então são 20 gramas a mais que vão destruir toda essa potência que é você na cozinha. Essa coisa maravilhosa. Pitadinha de sal, tá? Vou adicionar o meu fermento. Vou dar uma misturada nisso daqui e vou reservar, porque agora eu vou misturar os meus ingredientes molhados. Em uma vasilha, adicione ovos. E óleo. Adicione também açúcar e mexa para incorporar. Nessa mistura, coloque também o cacau em pó dissolvido e mexa até incorporar. Agora eu só preciso juntar os ingredientes secos com os molhados. Misture os ingredientes secos com os molhados até ficar uma mistura homogênea. Esse bolo é simples assim. Molhado, sequinho, pá, tá pronto. E para fazer ele ficar bonitão assim, a gente precisa unir esses dois classicões da confeitaria brasileira. Então, o que eu vou fazer agora é pré-aquecer o meu forno a 180 graus, para ele já ficar na temperatura certinha quando a minha forma estiver caramelizada. E vou caramelizar a minha forma. Então, aqui na minha panela, eu vou derreter o meu açúcar. Esse açúcar é o açúcar granulado comum, mas por ele ser orgânico, ele acaba sendo um pouquinho menos refinado e tem essa corzinha mais escurinha. Mas é o açúcar normal. E para fazer esse caramelo, eu gosto de adicionar um pouquinho de água, porque assim ele carameliza mais lentamente e você corre menos risco dele queimar. Não me venha com olhares profissionais achando que ah, mas eu nunca deixaria queimar meu caramelo, porque isso é uma mentira. Ele é assim, tá branco, 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 aí fica marrom, marrom escuro, queimou. Acabou. Então, para isso, adicionar um pouquinho de água, vai fazer com que tudo caramelize assim na mais santa paz. fogo alto, não precisa mexer. A hora que caramelizar, tá pronto. Ih, já tá escurecendo muito. Beleza? Ó, caramelão prontinho, não vai deixar pingar no seu dedo, isso daqui é fratura exposta. Não é queimadura de terceiro grau, não. Já expõe logo o osso. Vou pegar a minha forma. Gosto de fazer pudim nesses formões grandes e altos, para ele ficar assim bem, bem imponentes. Então, com o formão de pudim bão, vou jogar o meu caramelo aqui dentro e vou cobrir muito bem todos os lados. Vou... Tá bom, só precisa caramelizar metade dela, porque a outra metade vai entrar o bolo. Então, prontinho. Com a forma caramelizada, adicione o creme de pudim. E por cima, a massa do nosso bolo de chocolate. Mas calma lá, que não é tão rápido assim, não. Tem que adicionar colherada por colherada, delicadamente, que é para a massa do bolo não afundar no pudim. Esse bolo duas caras vai assar em banho-maria no forno a 180 graus por aproximadamente uma hora. Vou deixar meu bolo descansar por 15 minutos para sair todo o vapor antes de eu levar para a geladeira. Meu bolo pudim já descansou na geladeira por seis horas, aproximadamente. Nunca se deve colocar um bolo na geladeira, mas como ele era um bolo pudim, tinha que colocar e depois é só deixar em temperatura ambiente que o bolo volta ao seu estado normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma esquentadinha nessa forma direto aqui no fogo para ela derreter um pouquinho um pouquinho do caramelo que desse jeito ele vai desenformar melhor. Tá, 30 segundinho, já tá soltinho. Ih, tá vendo? Ó, ó. Digirigidi, digirigidi. Digirigidi, digirigidi. Tá vendo o chacoalhar? Soltinho já. Não vou negar que esse momento é sempre tenso. Para mim, espero que não seja para vocês, mas para mim é sempre tenso. porque no fundo a gente nunca sabe o que vai dar. Ouvi um barulho bom. Beautiful! Olha esse bolo pudim. Maravilhoso. Tá lindo. Olha esse espelhinho aqui em cima. Olha esse bolinho aqui embaixo. Ah, mas ele não tá assim, perfeito, dividido metade em metade. Meu amigo, estamos trabalhando com uma massa de bolo densa e uma base de pudim líquida. É óbvio que essa simetria não ia acontecer tão simples assim. Esse é o melhor que podemos oferecer e vou dizer que tá bonito pra car... Que receita boa! Sabe quantas vezes a gente testou essa receita para ela dar certo para vocês? Umas 10, no mínimo. Então agora que ela tá assim, perfeita, vocês podem fazer em casa. E se não quiserem fazer, podem assistir outros vídeos que a gente tem aqui. Aqui. Vários outros vídeos maravilhosos. Não, não assistam muito vídeo não, galera. Vão ler um livro, saiam do YouTube. Coisa melhor dessa vida pra fazer. Mentira. Vai pra cozinha fazer esse bolo. Ou vai ler um livro.